Meu nome é Flávio Santos Dourado, sou biólogo do Grupo Técnico de Acidentes por Animais Pessoentos, da Coordenação Geral de Vigilância de Zoonose e Doença de Transmissão Vetorial. Esse webinar está sendo promovido pela Coordenação Geral de Vigilância de Zoonose e Doença de Transmissão Vetorial do Departamento de Doenças Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância de Saúde e Ambiente. Vamos falar dos acidentes por abelhas, o tratamento clínico e uma futura terapia para a neutralização das toxinas. Para tanto, a gente conta aqui com a presença do Dr. Carlos Roberto de Medeiros. O Dr. Carlos Roberto é gerente médico do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Instituto de Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E ele também é médico e pesquisador do Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan. Também estará presente nesse webinário o Dr. Rui Seabra Ferreira Júnior, que ele é médico veterinário e diretor e pesquisador titular do Centro de Estudos e Venenos Animais da Universidade Estadual Paulista, o Nesp-Cevap. O Dr. Carlos, o tema dele versará sobre o diagnóstico e tratamento de acidentes apílicos. E o tema que será proferido pelo Dr. Rui será o ensaio clínico multicêntrico 1 e 2 para o tratamento de múltiplas picadas de abelhas africanizadas usando o novo soro antiapílico. Eu vou fazer uma pequena introdução dos acidentes por abelhas, os dados da vigilância epidemiológica dos acidentes no Brasil. Então, o tema desse webinar é os acidentes por abelhas, tratamento clínico e futura estratégia para a neutralização das toxinas. Abelhas são animais peçonhentos, que isso é bem claro, são animais que produzem toxinas e têm meios de inoculá-la na sua presa ou contra defesa, contra predação. Eles são animais que pertencem à classe insecta e à ordem imenoptera, assim como as vespas e as formigas. As abelhas são cosmopolitas e podem ser encontradas em todos os continentes, exceto o Antártico, e desempenham um grande papel de polinização em diversos ecossistemas. Então, são animais que são muito importantes, tanto na produção agrícola e fazendo um papel de polinização. E atualmente conhecem cerca de 20 mil espécies de abelhas. Nos últimos 10 anos, houve um aumento muito grande da quantidade de notificações de acidentes por abelhas no sistema de formação de agravos de notificação. Esse aumento foi considerado em 126%. E você pegando o recorte apenas da região nordeste, esse aumento foi de 363%. Mais de três vezes o número de acidentes notificados entre 2013 e 2022. Em 2022, foram notificados mais de 24 mil acidentes e 87 óbitos. aqui mostrando que os acidentes por abelhas concentram-se em basicamente duas regiões, na região nordeste e na região sudeste. E a região nordeste desempenhando um papel pré-empoderante nas notificações de acidentes, com quase 50% das notificações nessa região. Lá, 47 dos óbitos foram também notificados nessa região. e lá foi onde houve as maiores taxas de incidência. No Rio Grande do Norte, por exemplo, foram 45,26 acidentes para cada 100 mil habitantes. E em Pernambuco, 41,22 acidentes para cada 100 mil habitantes. As maiores taxas de letalidade foram apresentadas em Rondônia, com 3,57% dos casos, Espírito Santo, 1,14% e Mato Grosso, 1,64%. Obviamente, essa taxa de letalidade e as notificações de casos, elas podem estar muito subnotificadas, porque nem todas as pessoas que são acidentadas por abelhas procuram atendimento médico. A grande maioria dos casos, 83%, foram classificados como leves. E, novamente, esse número pode estar subestimado. Casos graves foram cerca de 1% dos casos. O acidente por abelha tem um leve predomínio em pessoas do sexo masculino, sobretudo nas faixas etárias entre 20 e 64 anos. Já os óbitos também predominam em pessoas do sexo masculino, mas a faixa etária que é mais acometida são pessoas acima de 40 anos. cada região tem uma sazonalidade característica para a quantidade de acidentes notificados em cada mês, mas pode-se perceber que, a partir de agosto, há um aumento da quantidade de notificações em quase todas as regiões. Essas aumentam de notificações podem estar relacionadas a uma série de fatores, como plantio de algumas culturas, aumento de chuvas em algumas regiões, aumento da temperatura, entre outros fatores. A maioria dos acidentes que foram notificados são em áreas urbanas, 54%, e 39% foram notificados em áreas rurais. Em breve estará disponível no site do Ministério da Saúde um boletim epidemiológico dos acidentes por abelhas do ano de 2022, com os dados do ano de 2022, e esse QR Code vai direcionar ao site do Ministério da Saúde onde ficam os boletins epidemiológicos. Aí lá a pessoa poderá procurar os últimos boletins epidemiológicos e lá estará os acidentes por abelhas. Ele ainda não está disponível, deve estar aí nos próximos dias. Então, essa é a minha parte. Eu gostaria, então, agora de convidar o doutor Carlos Roberto de Medeiros, que falará do tratamento clínico, o diagnóstico e tratamento dos acidentes por abelhas. Bom dia, doutor Carlos. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu vou... Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, meus agradecimentos pelo convite. Uma grande satisfação estar conversando a respeito das abelhas. Eu vou compartilhar a minha tela. Vou falar um pouquinho da epidemiologia, o diagnóstico, o tratamento. Na verdade, eu vou tentar aqui contar a história das abelhas e dos acidentes. Bom, então vamos em frente. Já foi falado aqui que os acidentes por abelhas, ele pertence a um contexto de acidentes por animais sonhentes. Eu vou também mostrar um pouquinho a respeito disso. Mas do que vamos falar e por quê? Lógico, vamos falar aqui das abelhas, mas por dois motivos. Primeiro, os acidentes com poucas abelhas, que envolvem poucas picadas, naturalmente, eles podem causar reações locais, geralmente não muito preocupantes, mas choque anafilático, que é a causa de morte nesses acidentes. E por outro lado, também, picadas em massa, podem ser fatais, devido a ação tóxica do veneno, quando injetado em grandes quantidades. Então, por essas duas razões, o acidente por abelhas torna bastante importante do ponto de vista médico. Bom, esses acidentes devem ser entendidos num contexto dos acidentes por animais personhentos, que eu trago os dados aí de 2022. Mostra as abelhas aqui com 23 mil acidentes notificados desse ano. E é o que é interessante, talvez, eu sempre falo isso nas minhas aulas, talvez as aranhas tragam algum maior desconforto, mas você pode observar aqui que as abelhas mataram o dobro de pessoas no ano de 2022. Então, mostra claramente a importância epidemiológica desses acidentes. Esses dados seguintes aqui, o Flávio já mostrou, o aumento que nós observamos dos casos notificados nos últimos 10 anos. E aqui também eu mostro os números de pacientes que foram a óbito, 88, 87, em 2022. O fato é que nesse período tivemos mais de 172 mil acidentes, com 524 óbitos. Há uma grande questão em relação à letalidade. Você vai ver que a letalidade média aqui está em 0,30%, mas, como o Flávio já falou, uma grande parcela de pacientes que sofrem picadas, eles não acabam procurando serviço médico, porque são picadas únicas e que se resolvem espontaneamente sem a necessidade de procurar de atendimento médico. E também tem outras questões relacionadas, não só à procura do paciente pelo serviço médico, mas também à falta de entendimento de que isto é um acidente por animal peçoinhento. Então, já várias vezes, várias aulas que eu dei sobre acidentes por animais peçoinhentos, sempre me perguntam, mas a abelha é animal peçoinhento? Sim, a abelha é um animal peçoinhento. Já foi muito bem explicado aqui, que tem uma, não só produz o veneno, mas tem um aparato de inoculação de veneno, que a gente vai ver alguns detalhes a seguir. Bom, esses animais, essas abelhas, elas pertencem a uma ordem que nós chamamos de menóptera, dentro da classe de insetos. Aqui alguns exemplos, não são só as abelhas que pertencem a essa ordem, mas também as formigas e as vespas também. E dentro dessa ordem, nós temos três subordens, 27 subfamílias, 132 famílias, mais de 8 mil gêneros e cerca de 153 mil espécies já descritas. E, em particular, nessa ordem, em menóptera, tem interesse para nós um grupo chamado aculeata. O que significa isso? Significa que as fêmeas desse grupo sofreram uma transformação do aparelho genital, do ovo positor, na verdade, em um aparelho de inoculação de veneno. E para que serve isso? Isso basicamente serve para a defesa de suas colmeias. E, lógico, que a nossa atenção aqui vai ser para as abelhas, mais de 10 mil espécies, talvez mais de 20 mil espécies também, como o Flávio já nos havia colocado. Bom, e dentro dessa superfamília poidi, temos a família pidi, e que subfamílias que têm interesse médico, que para nós é a apine e a bombine. Na verdade, dentro dessas duas famílias, nós temos a apis melife, a abelha de mel, que é o foco hoje para nós aqui. Mas não é a única causadora de acidentes para nós. Também temos acidentes que é chamada namangá, mas um dos gêneros que causam esses acidentes é o gênero bombos. Vou falar muito pouquinho dele. Bom, um aspecto importante que a gente tem que colocar aqui é a história das abelhas no continente americano. Na verdade, a primeira introdução, elas não estavam aqui. A primeira introdução que se tem notícia foi na década de 1620, na América do Norte, com algum sucesso na ocasião. Aqui no Brasil, nós temos a introdução, relatos da introdução no século XIX, pelo padre Antônio Carneiro. Em 1839, a apis melifera, a abelha alemã foi introduzida. Em 1870, a apis melifera ligústica, que é a abelha italiana. Em 1956, a introdução da apis melifera escutelata, que é a abelha africana. E por que ela foi introduzida para nós? Porque aqui havia uma preocupação de nós termos aqui abelhas que fossem mais resistentes às nossas condições climáticas, resistentes ao calor e produção maior de mel, evidentemente. Então, elas foram trazidas com o objetivo de, talvez, você ter híbridos que mantivesse, talvez, a mansidão das abelhas europeias, mas que pudessem realmente produzir mais mel e serem mais resistentes, como eu comentei. Entretanto, hoje, um acidente, escaparam 26 rainhas com seus enxames. Isso foi em 1957. O que se assistiu posteriormente foi uma dispersão espetacular dessas abelhas. Elas acabaram hibridizando com as abelhas europeias que já estavam aqui. E aqui eu mostro para você, nesse mapa, a expansão que aconteceu e também uma expansão que se prevê ainda. Então, você pode observar aqui que já nos anos 90 nós tínhamos a presença das abelhas africanizadas no sul dos Estados Unidos, ali no Texas, no Arizona, no Novo México, também na Califórnia. E isso aconteceu com uma dispersão em torno de 300 quilômetros por ano. E uma das características que pode explicar isto também é que essas abelhas, elas echanneiam pelo menos de quatro a oito vezes por ano, diferente das europeias, uma ou duas vezes ao ano. Mas eu vou explicar outras características a respeito dessas abelhas para você. Bom, nos Estados Unidos, essa dispersão é um tanto errática. Isso se atribui também à introdução de outras abelhas também vindas de navios. Então, não é tão linear, digamos assim, como a gente observou na América do Sul e na América Central. E a coitida indica o limite delas vai ser os invernos com temperaturas abaixo de 16 graus. É isso que se tem, que se preconiza em relação a essa dispersão. Bom, quando a gente fala das abelhas europeias e as africanizadas, quais são as diferenças entre elas, na verdade? Por que houve um aumento desses acidentes com a introdução das abelhas africanizadas? O que eu vou mostrar aqui são dados publicados no Journal of the Plain of Cronology, isso já de 1994, mas são dados muito interessantes. Primeiro, em relação ao veneno liberar de uma picada. A europeia é capaz de liberar em torno de 147 microgramas, enquanto a africanizada, 94 microgramas. Bom, você vai pensar, então elas, na verdade, são capazes de nuclear menos veneno? Sim, a princípio sim. Mas quando você pensa no tempo de reação, o que é o tempo de reação? É o tempo decorrido entre um estímulo que se faz na colmeia e o tempo de reação desses animais. Você observa que a abelha europeia tem em torno de 19 segundos, esse tempo de reação é africanizada 3 segundos, então você faz um qualquer estímulo na colmeia, 1, 2, 3, elas já respondem a esse estímulo. Agora, o tempo em que essas abelhas permanecem agitadas, né? As europeias em torno de 2,9 minutos é africanizada em torno de 28,2 minutos, ou seja, quase meia hora elas ficam agitadas, né? E esse outro dado é muito interessante, quando nós falamos em número de picadas em 60 segundos, né? Enquanto as europeias vão desferir em torno de 1,4, africanizadas em torno de 34,9 picadas por minuto, ou em 60 segundos, né? E quanto à distância de perseguição, aqui nós temos que a europeia é capaz de perseguir por 130 metros, e as africanizadas até 1 quilômetro. Então, eu quero mostrar para vocês que esses dados mostram o poder, não de agressividade, como se costuma falar, eu não concordo com o termo de abelhas assassinas, que ele é bês, nada disso. Aqui se trata de um poder de defesa de suas colônias, é isso sim. Então, essas abelhas têm um potencial muito grande de defender as suas colônias. E nós vamos ver que o aparelho venenífero dessas abelhas são extremamente sofisticados, né? E eles que são direcionados, então, para a defesa da colmeia. Bom, falando, então, no aparelho venenífero da abelha, né? Então, nós temos que pensar aqui nesse autor Snolt Kras, né? Que ele foi um dos primeiros que bem descreveu a anatomia. Isso, ele fez publicações em 1910, né? Então, nós temos aí desenhos perfeitos, né? Feitos no livro de 1910 e do que nós sabemos hoje, né? Do que temos hoje a respeito desse aparelho venenífero, né? Então, o aparelho venenífero, você pode observar aqui, que ele é composto por grânulas de veneno. Essas grânulas de veneno são interligadas a um saco, a um depósito de veneno. E depois vai o que nós chamamos de ferrão, né? E esse ferrão, ele é composto por duas lancetas, né? E também um estilete que está aqui no meio, que você não consegue ver por esse corte, né? E além disso, você tem uma estrutura composta aqui por uma musculatura também, né? E dá para a gente perceber de antemão que é um aparelho bastante sofisticado, né? E nessas lancetas, nós temos rebarbas, de forma que quando o ferrão, ele penetra na pele, funciona que nem um anzol, ele não consegue sair mais, né? E a abelha acaba deixando o ferrão, não só o ferrão, mas também o saco de veneno junto, vou mostrar isso para você, num fenômeno que nós chamamos de autotomia do ferrão. Bom, quando nós olhamos a estrutura, isso aqui são micrografias, né? Mostrando a estrutura desse aparelho venenífero, né? E você observa aqui no aumento de mil vezes a presença daquelas rebarbas que eu falei para você, né? Que elas penetram na pele e não conseguem sair, né? Bom, e a bem da verdade, esse funciona da seguinte forma, essas lancetas, elas vão escorregando uma à outra, né? Em movimento em direção à penetração dentro da pele, né? E como você pode ver nesta outra animação aqui, né? Que é um aparelho extremamente sofisticado para a injeção do veneno, né? Então, isso aqui vem, atualmente, de uma evolução de milhares de anos, com certeza, né? Bom, e quando acontece o que nós chamamos da autotomia do ferrão, você observa nessa pequena animação que fica realmente o aparelho inoculador ali, né? Associado à drândula. E mesmo com a saída da abelha, a abelha vai acabar morrendo, né? De horas até alguns dias depois. A morte não é imediata como nós pensamos, né? E a gente observa que, mesmo sem a presença da abelha, ele continua injetando veneno, né? Então, o que é isso? O que representa isso para nós? É garantir que a máxima quantidade de veneno seja injetada, né? E quando a abelha sai também, há liberação de ferros hormônios aí que vão atrair mais indivíduos para o ataque, né? Bom, a grande controvérsia que se tem aqui, né? Se vê na literatura, é a forma da retirada desses ferrões nos pacientes, né? E aqui eu trago dois trabalhos, um publicado pelo Schumacher, né? Do Journalology, Clique and Monology, e o outro, o Vischer, colaboradores no Lancet, em 1996. E, segundo esses autores, 90% do veneno contido no saco já é liberado nos primeiros 20 segundos, né? E depois, e completamente liberado em um minuto. E, segundo o Vischer, né? Após dois minutos, não há diferença em relação ao método de remoção dos ferrões, então, e ele mostra que, conforme o tempo vai passando, a inoculação do veneno vai aumentando, né? A quantidade de veneno inoculada, né? Então, a forma de retirada, você pode pensar em não comprimir o saco de veneno nos primeiros dois minutos. Depois disso, o que tudo indica é que a forma de retirada já passa a ser irrelevante. Mas, sim, é muito importante a retirada desse ferro. Bom, e o que tem no veneno da abelha, né? A abelha, na verdade, é um veneno, assim como de outros animais pessoais, isso nós sabemos, né? São substâncias extremamente complexas, né? Uma mistura aqui de aminas biogênicas, proteínas, enzimas e peptídeos, né? Uma centena de componentes, né? E hoje, com as técnicas aí de proteômicas, vários componentes já foram identificados, né? Mas aqui eu vou chamar a atenção àquilo que nos parece mais importante quando nós pensamos nos envenenamentos, né? Então, nós temos a melitina, que corresponde a 50% a 60% do peso bruto do veneno, fosfolipase A2, 11% a 12%, a pamina e a aloronidase e os peptídeos de baixo peso molecular. Repito aqui, lógico, são diversos outros componentes que a gente poderia elencar aqui, mas vou chamar a atenção desses, que são aqueles relacionados principalmente ao quadro de toxicidade desse veneno. Então, em relação a esses principais componentes, né? Essa estrutura que você vê aí embaixo do desenho da abelha é a melitina. Então, nós temos a fosfolipase, né? Então, a fosfolipase, ela atua destruindo o fosfolipides de membrana e isso leva à lise celular. Nós vamos ver que essa lise celular é de vários tipos de células, né? Quando ocorre no envenenamento humano, né? Bom, e nós temos a melitina, que eu já falei em torno de 50% a 60% do veneno, né? E tem uma ação sinérgica com a fosfolipase A2 nos fosfolipides de membrana que leva à lise de membranas celulares, né? E isso leva à liberação de produtos de degranação do ácido aracidônico, os ecosanoides, que são potentes agentes inflamatórios, né? Então, é muito importante aqui que essa questão da ação sinérgica, né? Então, a ação de fosfolipides de membrana para a fosfolipase e a de melitina elas, quando você soma isso, é muito maior que a simples soma. Na verdade, existe um sinergismo, uma potencialização dessa ação voltada à destruição de fosfolipides de membrana. Bom, chama a atenção também a hialogonidase, né? Que hidrolisa o ácido hialogônico, né? Que é a substância que, na verdade, funciona como um cimento intracelular que une as células, né? Então, você quebra isso e isso permite que o veneno se espalhe entre os tecidos, né? Tanto é que nós chamamos de fator propagador do veneno. Então, veja como isso tudo é bastante sofisticado. Você tem até uma substância que permite que o veneno possa atuar mais profundamente, né? Bom, e outra componente que é muito importante a gente chamar a atenção aqui, que é o peptido degranulador de mastócitos, né? Que ele é o principal responsável, né? Como eu estou falando aqui, né? Pela liberação dos mediadores dos mastócitos, né? E basófilos. E o que vai ser liberado ali, né? Estamina, solutonina, serotonina, fatores que atuam sobre plaquetas, e os inófilos, né? E ele é um papel relevante, né? No quadro de intoxicação histamínica que pode ser observado nas fases iniciais do venenamento, quando você tem múltiplas picadas, né? Bom, e falando então das manifestações clínicas, né? De uma forma didática, né? Nós podemos dividir essas reações em reações tóxicas e reações alérgicas, né? Lógico que isso está relacionado a mecanismos, né? Então, nas reações tóxicas, são aquelas reações locais, inflamatórias locais, geralmente limitadas, né? Que ocorre com uma única picada. Neste exemplo que eu mostro para você, né? Lógico, aqui essa senhora sofreu uma picada na região da periorbitária, ali nós temos tecidos mais frouxos, então eles acabam inchando rapidamente e essa inchação é maior, né? Mas o que nós observamos nessas reações tóxicas é isso, né? Há uma inflamação local, isto dura algumas horas e acaba se resolvendo, tendo uma resolução espontânea. Bom, diferente nas reações tóxicas sistêmicas, aí sim, nós temos múltiplas picadas e uma injeção muito grande de veneno, né? Então, quando eu falo múltiplas picadas, eu estou falando de 20, 30, 50, 40, 400, mil, 2 mil picadas, que eu já vi paciente com 2 mil picadas, né? Então, evidentemente que as consequências vão estar diretamente relacionadas à quantidade de veneno injetado. Bom, e nas reações alérgicas, nós temos as chamadas reações locais, né? Se fala na literatura que essas reações, você tem edema local maior que 10 centímetros. Por que se fala nisso, né? Porque tem se observado que esses pacientes com edemas maiores que 10 centímetros têm IgEA positiva, imunoglobulina E, né? O anticorpo relacionado à alergia, presentes. Então, se atribui a reações alérgicas dessa forma, né? E aqui eu tenho também um paciente que foi picado num lado e você vê que inchou praticamente os dois lados, né? Então, é um edema mais extenso, uma única picada neste caso aqui, né? Então, nessas picadas, costuma, esse processo inflamatório, ele é mais prolongado, né? Às vezes acompanhado da fase tardia, né? Você tem um primeiro momento com um edema importante, isso pode regredir um pouquinho, depois, algumas horas depois, onde um dia para o outro volta, um inchaço maior. Isso nós explicamos, porque no primeiro momento você tem a liberação dos mediadores, dos mastócitos, os grânulos do mastócio, e depois você tem os mediadores neoformados, né? Por isso que você tem essa dualidade, essa fase tardia dentro da reação de obsessibilidade imediata, que é o que esses pacientes apresentam. E as reações alérgicas sistêmicas, né? Aí sim, você tem quadros de anaflaxia, que existem várias classificações, uma das classificações de Miller classifica em grau 1 até grau 4. O grau 1, você tem reações mais limitadas à pele, né? Boticárias, proído, né? Um eritema importante, né? E até as reações de Lidol 4, em que há um nítido risco de vida, né? O paciente evolui com essência respiratória, dematriclote, bronquospasmo, o choque e, possivelmente, morte. Então, uma das principais causas relacionadas aí também a esses acidentes são os acidentes, é o choque anafilático. Bom, em termos de manifestações clínicas, nós olharmos as manifestações tóxicas, né? Então, você vai perceber naquilo que eu vou falar aqui, que praticamente vários, quase todos os sistemas são acometidos, né? Aquela intoxicação histamínica que eu falei pra você, né? Vai resultar no quê? No plurido, rubor, calor, né? Generalizados, nas lesões articulariformes, pode haver hipotensão, taquicardia, encefaleia, sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, bronquospasmo, choque e insuficiência respiratória aguda. Então, isto aqui é devido àquela liberação maciça dos mediadores dos mastossos, pela ação daquele peptíde de granulador de mastossos, né? Que eu já comentei. Bom, além disso, nós podemos ter outras ações e temos, né? A hemólise, né? Aqui eu tenho o papel da fosfolipase, da melitina, né? Que leva anemia, quiterícia, hemoglobinúria, a rabidomiólise, levando a mialgias, a mioglobinúria, né? Cardiovascular, hipotensão, hiperhipotensão, taquiarritmias, infarto agudo de miocárdio, isso é sacardia congestiva. Aqui, né? Eu chamo a atenção da célula de caunis, né? A célula de caunis é um infarto agudo de miocárdio que é associado a processos alérgicos. Não pode esquecer aqui que nós temos o corpo, então vemos o que aqui, né? Uma liberação dos mediadores de mastossos, né? E nós vamos lembrar também que os mastossos estão presentes, né? Na camada íntima das coronárias e também nas placas, né? Então você tem uma ação desses mediadores inflamatórios ali, né? Que provocam, né? O espasmo ali e também as tuas nas placas e isso provoca infarto, né? Isso tem sido descrito para outros processos no processo alérgico, como eu falei, isso já há alguns anos, né? E pode estar envolvido aqui, né? Também no acidente com as ambílias, né? Do ponto de vista respiratório, né? O edema de laringe, o bronco espasmo, o edema acúdio de pulmão, né? Gás intestinal, já comentei um pouquinho, novamente, náusas, róbito, dores abdominais, neurológico, agitações, convulsões, coma, renal, insuficiência renal aguda e outras também, né? Então, vocitopenia, necloz hepática, neuropatias. Então, veja que o quadro de intoxicação sistêmica, ele é multi, na verdade, ele é multissistêmico, né? Mas, se você perguntar para mim, o que que você elencaria de mais importante nisso daqui? a hemólise, sem dúvida, e a rabidomirose e a insuficiência renal. Esses são os quadros, assim, centrais, né? Dentro desse envenenamento por múltiplas picadas, né? Então, o tratamento é voltado, é um tratamento de suporte, né? Pelo menos por enquanto, né? O professor Rui Sabra vai nos colocar uma grande esperança daqui a pouco em relação às condutas terapêuticas, à mudança, né? Do prognóstico desses pacientes. Isso vai ficar muito bem claro na apresentação dele, né? Bom, então, são essas coisas que podem acontecer com o nosso paciente. Eu chamo a atenção ao seguinte, né? Mesmo os pacientes com poucas picadas, né? Com 20, 30 picadas, você nunca dá alta para ele, né? Às vezes, você pode ter as manifestações sistêmicas um pouco mais tardias, né? Eu já tive a experiência de alguns pacientes aqui, de uma família, 3, 4 pessoas picadas, né? 20 picadas, mais ou menos, cada um. Estavam bem, já queriam alta. De repente, quando começou a ter dores abdominais, vômitos, diarreia. Então, cuidado com isso, né? Esses pacientes sempre devem permanecer sob observação. Em termos de exames laboratoriais, o que eu elencaria aqui de mais importante, né? Lógico, com o hemograma que você vai ver não só a anemia, né? A hemólise, mas a leucocitose com neutrofilia, absolutamente isso não quer dizer infecção. Isso é uma resposta do sistema imuninato, né? Frente ao veneno, né? Aumento da creatinina e da ureia também, denotando isso, essa renal, enzimas hepáticas também, há uma destruição de hepatossos também pela ação do veneno, aumento do DHL, aumento da CPK, CPK e traduzindo a rabidomiolese. É lógico que outros exames também serão necessários, eu só estou aqui elencando aqueles que são os principais, mas se houver uma tomocitopenia, você vai ver uma diminuição de plaquetas e por aí vai, né? Bom, isso aqui eu trago alguns pacientes com múltiplas picadas para você ter uma noção do que nós estamos falando, né? Esse paciente aqui você pode observar que ele ainda está com os vários ferroios incrustados na pele, né? Aqui outros pacientes muito mais graves, né? Esse paciente da esquerda foi a óbito. Então, essas múltiplas picadas são extremamente agressivas do ponto de vista médico, né? E eu tenho aqui um paciente que foi nosso aqui do Hospital Vitor Brasil, teve mais em torno de duas mil picadas e esse aqui são os ferrões, né? E as abelhas. Então, o que eu sempre falo também para os meus alunos, você tira o ferrão não vai para o lixo. Você guarda esses ferrões, coloque em um pote ou coloque sobre, como fizemos aqui, nós colocamos sobre essas gases, porque isso facilita depois a contagem. você vai contar esses ferrões e você tem uma estimativa mais precisa do número de picadas dos nossos pacientes, né? Esse é um caso antigo aqui do Hospital Vitor Brasil. Essa criança estava carregando uma caixa de abelhas e o carro passou numa lombada e a caixa abriu e não houve tempo dessa criança correr. Então, ela sofreu em torno de 800 picadas e ela acabou sendo internada em uma das UTEs lá do Hospital das Clínicas e acabou falecendo 60 horas depois das picadas do acidente. E aqui você observa esse frasco aqui é uma amostra da urina desse paciente, né? Uma rabidomiólise extremamente... É lógico, aqui também a rabidomiólise deve estar misturada com a hemoglobinura, a mioglobinura com a hemoglobinura tudo aí misturado, você vê que mostra a relevância dessas ações que eu já comentei com você. E essas abelhas foram retiradas inclusive do nariz, do ouvido e das vias aéreas dessa criança. Aqui uma outra criança também com múltiplas picadas, aqui é tratada a nível de terapia intensiva. Então, o tratamento é o tratamento de suporte e é bem da verdade você vai tratar aquilo que vai aparecendo, né? Bom, esse trabalho é muito interessante, eu sempre gosto de mostrá-lo, foi publicado nos anos 90, que são pacientes que foram acometidos para essas múltiplas picadas, foram atendidos aqui no Hospital Vitor Brasil e que nós pudemos fazer a venenemia. Então, observe que a venenemia, ela permanece várias horas depois do acidente, né? Então, isso nos mostra claramente que se tivermos uma ferramenta capaz de inativar esse veneno, né? Isso vai ser extremamente oportuno para o tratamento desses pacientes. Bom, e aqui eu tenho um slide da professora, decidido para mim, a professora doutora Marisa de um anátomo patológico de um paciente que sofreu muito com as picadas e eu quero que você observe a presença de uma abelha dentro de um brônquio, né? Então, isso deixa muito claro para nós, né? Como é esse tipo de acidente, né? É extremamente complicado, né? Em termos do poder de defesa dessas abelhas, né? Aqui uma reação alérgica sistêmica, esse paciente estava com um capacete dirigindo uma moto, abelitou dentro do capacete e picou essa região infraorbital, ele teve um pequeno edemazinho no local aqui, mas você veja que ele teve o ticar, ele teve uma reação alérgica sistêmica, entretanto, uma reação alérgica sem maior gravidade, lógico, nós tratamos isso e deixamos o paciente em observação, né? Bom, e falando em tratamento, qual é a abordagem que nós fazemos? Bom, o paciente pode ter uma reação tóxica ou uma reação alérgica, né? Então, se é uma reação alérgica tóxica apenas uma picada local, o tratamento é frio, calor, frio local, né? Podemos usar antihistamínico, corticoidistórico, isso vai depender do crowd edema e de sintomas locais que o paciente apresentar. E, lógico, não há necessidade de fazer nenhum estudo alergológico. Agora, se o paciente teve uma reação sistêmica, aí sim, o suporte e a nossa esperança aqui, o soro antiapílico, né? E, nesse caso, também não há necessidade de fazer nenhum estudo do ponto de vista alergológico. se a pessoa tem uma reação alérgica local, também vamos utilizar antihistamínicos e corticoides, isso vai depender da extensão da inflamação alérgica que nós observamos e também não há necessidade de fazer nenhum estudo alergológico, muito menos imunoterapia. Já nas reações alérgicas sistêmicas, em que você tem uma reação com risco de vida, aí sim, né? O que nós preconizamos é que esse paciente ele porte um kit de emergência, eu vou falar um pouquinho do que é esse kit de emergência, na verdade, é uma autoinjeção de injeção de adrenalina, né? E ele tem indicação de fazer imunoterapia, imunoterapia é um processo de descivelação, isso já é muito consagrado, há vários anos, né? No departamento de alergia e imunologia lá do HC é feito esse tipo de tratamento, né? Então, o paciente é tratado com doses pequenas e progressivas, existem vários esquemas, o HUSH, o TRAHUSH, né? Não vou entrar em detalhes aqui, até que você chega a uma dose de manutenção, né? E esse tratamento deve ser prolongado, né? Pelo menos em torno de 3 a 5 anos, né? E mostra uma proteção muito boa para esses pacientes, né? E se o paciente tiver uma reação sem risco de vida, daqui é um grande problema para nós, nós vamos analisar o fator de risco, se for negativo não fazemos imunoterapia e se for fator de risco aí sim fazemos. Aí você vai perguntar mas o que é um fator de risco? Então, se eu tiver um paciente, por exemplo, que seja um apicultor, né? Aí nós julgamos o risco-benefício de fazer o processo de imunoterapia. Dentro do tratamento ainda e da reação tóxica sistêmica, né? com múltiplas picadas, né? Eu acho que uma grande dificuldade que pelo menos temos na literatura, né? Acho que o professor Rui deve comentar a respeito disso é a questão da melitina. Ela tem uma chamada baixa imunogenicidade, né? Então, eu acredito que eles superaram esse tipo de problema, né? E eu acredito que o suro antiafílico vai ser um grande passo, né? No sentido a gente oferecer um tratamento melhor para esses pacientes com múltiplas picadas. Há outras coisas aí sendo estudadas, a utilização de anticorpos monoplonais para a melitina, para a fosilipase, né? Mas eu acho que em termos de saúde pública, em termos daquilo que a gente possa usar no nosso cotidiano em relação a esses pacientes, eu acho que o suro antiafílico vai ser a grande alternativa. Bom, falando um pouquinho da autoinjeção, são esses equipamentos aqui, exemplos aqui, tem o EP-PEN júnior e o EP-PEN de adulto, então a pessoa pode aplicar, só tirar a tampinha e fazer uma pressão, não precisa nem tirar a calça, você injeta isso diretamente e isso fornece uma adrenalina, isso fornece tempo para que o paciente controle seus sintomas imediatos e procure serviço médico. Bom, falando rapidamente das acidentes pelas bombas, as vambangalas, aqui eu tenho um paciente picado nessa região das costas e um detalhe aqui, esse aqui é o ferrão, o ferrão não tem aquelas rebarbas, então ela pode picar diversas vezes e aqui eu tenho uma paciente com múltiplas picadas por bombas, ela teve sintomas sistêmicos, teve sintomas relativamente leves, lógico, nós comparamos com o que nós vimos nas abelhas africanizadas, teve náuseas, vômitos, um pouco de dor abdominal, mal-estar, nós tratamos sintomaticamente. Nós não temos relatos de acidentes graves por abelhas do gênero bombos aqui, mas nós temos relatos em outros países, principalmente na Ásia. Bom, aqui vai ser a grande coisa, a nossa grande esperança aqui, que o doutor Rui vai explicar para nós, né, e eu termino por aqui, coloco uma disposição para depois tivermos aí algumas dúvidas, aqui são as instituições que eu trabalho, laboratório de ecologia e evolução, que isso é o Tantan, a coordenação de vigilância e saúde do município de São Paulo, onde eu sou responsável pela vigilância dos acidentes por animais pessoais aqui no município, o Instituto da Criança, onde eu sou gerente médico do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, do Instituto das Clínicas, e o Centro Universitário de São Camilo, onde eu leciono a disciplina de Imunologia. Então, muito obrigado pela atenção a todos e fico à disposição. Perfeito, doutor Carlos, você foi extremamente didático, sua apresentação foi muito importante e lembro a todos que qualquer dúvida, alguma pergunta aos nossos participantes podem ser feitos no chat aí do YouTube, que após as apresentações teremos o prazer de tentar respondê-los. Então, eu gostaria agora de convidar o doutor Rui Seabra Ferreira Júnior, que eu já falei que ele é médico veterinário, diretor e pesquisador titular do Centro de Estudos de Venenos e Animais Pessoentes da Universidade Estadual Paulista, que é o Nesp e o Centro é o Cevap. O doutor Rui vai falar do tema ensaio clínico multicêntrico 1 e 2 para o tratamento de múltiplas picadas de abelhas africanizadas usando o novo sorvete apílico. Então, o doutor Rui aqui vai ser o responsável de trazer para a gente boas notícias, talvez aí uma nova forma de tratar esses acidentes que muito bem o doutor Carlos explicou. Doutor Rui, bom dia, primeiramente, seja bem-vindo e esteja à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado, Flávio. Bom dia, bom dia, Carlos, bom dia a todos. depois você me manda, por favor, o link dessa aula gravada que vocês dois deram um show sobre o assunto super atualizado da epidemiologia e o Carlos com toda a experiência clínica dele fantástico também. Isso aí eu vou passar, quero passar para os meus alunos aqui depois e vou tentar contribuir um pouquinho mais para a gente avançar e no final fazer uma boa discussão, um bom fecho sobre o assunto que eu acho que é bastante relevante. Vamos lá, então. Bem, agradeço novamente o convite, a oportunidade. A gente tem formado recentemente esse centro de ciências translacional e desenvolvimento de biofármacos. É um centro apoiado pela FAPESP, onde participam a Unesp, a USP, a Unifesp e os institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, como o Instituto Biológico, Adolfo Lutz, Emílio Ribas, oficialmente e de uma maneira não oficial o Butantan, porque eles também foram agraciados com o CCD da FAPESP. Vou falar um pouquinho mais sobre eles ao decorrer da aula, mas vamos diretamente ao soro antipílico. declara aqui alguns conflitos de interesses e um deles é justamente pela patente do soro que foi depositada lá em 2015, está em análise esse pedido no INPE, a gente já respondeu alguns questionamentos ano passado, então deve estar tudo certo e a carta patente deve sair esse ano ou no começo do ano que vem. todas elas já foram licenciadas e esse é um grande problema que a gente tem no desenvolvimento de outras possibilidades terapêuticas, seja diagnósticas ou mesmo para tratamento, que é o famigerado Vale da Morte, que é onde as descobertas dos pesquisadores acabam ficando na bancada que a gente chama e não chegam do outro lado do abismo na aplicação nos pacientes. Então a gente está trabalhando justamente nesse Vale da Morte aí. Iniciamos já há algum tempo, mais de 10 anos, estamos trabalhando nisso, essa é uma publicação lá de 2013 que vale a pena dar uma lida de como é que você olha para a sua tecnologia e vê se ela pode ser transladada, ela pode ser levada adiante ou precisa ainda maturar, levantar alguns conceitos, precisa de mais pesquisa. E o soro antiapílico nasceu justamente dessa história, de muita pesquisa básica para responder várias perguntas que nós tínhamos para realmente ter um produto acabado que propiciasse a aplicação em pacientes e com autorização da nossa agência de vigilância que é a Anvisa, não mais como um simples estudo acadêmico mesmo em pacientes humanos, mas como um estudo já visando o registro desse produto para sua futura fabricação comercial. Aqui, mais ou menos, um processo de trabalho que nós iniciamos os testes lá em 2006, depois em animais de laboratório, animais maiores, nós usamos carneiros à época, depois, validado esse conceito, nós fizemos uma parceria com o Instituto IVB, que produziu os lotes pilotos, aprovamos os ensaios clínicos na Anvisa, depositamos as patentes, atendemos os primeiros pacientes lá em 2016 e finalizamos o ensaio clínico em 2018. Então, vejam que é uma longa estrada para os estudantes que estão começando a pós-graduação. Eu comecei isso também lá no meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a coisa foi vindo durante alguns anos. Então, a gente tem que ser bastante persistente e se você acredita no potencial das suas pesquisas, a gente tem que realmente insistir e correr atrás. Então, essa é a nossa amiguinha, também já apresentada pelos colegas. Publicamos esse artigo, um artigo de revisão, bastante interessante também, que traz esse mapa que mostra o espalhamento da espécie, também falado pelo doutor Carlos anteriormente, chegando lá em 1990 no Texas. Realmente, a maior dispersão de uma espécie animal do planeta Terra em tão pouco tempo. conseguindo passar a barreira da cordilheira dos Andes, ali na Colômbia, entrando no canal do Panamá, passando toda a América Latina e chegando aos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eles têm um acompanhamento bastante de perto desses acidentes. Então, esses são alguns estados já acometidos. a gente está preparando um outro artigo de revisão, deve sair no começo do ano que vem, a gente deve estar submetendo nos próximos um ou dois meses. Aqui, um artigo publicado já há algum tempo, vocês trouxeram aí a parte de epidemiologia bem mais atualizada, mas o que eu queria chamar a atenção é nessa figura aqui, que mostra que no sul do país o número de mortes causado por abelhas é maior do que serpentes, aranha e escorpiões juntos. Vejam que interessante esse dado epidemiológico mostrando que realmente há uma relevância muito grande, uma importância muito grande a gente olhar para o acidente com abelha e buscar realmente um tratamento mais adequado. a quantidade de veneno também já foi discutido, então nós para iniciar a produção e desenvolvimento de um novo soro, nós precisávamos saber exatamente com quem a gente estava mexendo, então todo o trabalho de base foi feito para a gente tentar identificar todos os componentes do veneno da abelha, a quantidade, qual a melhor forma de extração, né? O doutor Carlos colocou aí também a questão do aparelho que é fantástico, né? Desde as glândulas de veneno, o veneno saco que guarda esse veneno, também está publicado nesse artigo de revisão, todo o aparato muscular aí que continua bombeando, né? Dois, três minutos depois da picada, essa musculatura ainda continua ativa e é possível ver a olho nu, né? E realmente os dois grandes vilões, vamos dizer assim, é a melitina e a fosfolipase que potencializa por consequência ainda mais a ação da melitina, né? E são os componentes de maior concentração no veneno. Também o doutor Carlos falou com muita experiência aí dos acidentes, aqueles causados por uma ou poucas picadas, né? E aqueles que são mais graves que é o nosso foco, o foco do soro é realmente neutralizar a ação do veneno nesse tipo de acidente com múltiplas picadas. Aqui só para ilustrar o cérebro de um cão durante uma necrópsia que foi a óbito por acidente por abelhas e mostra o tanto da hemorragia compartimental inclusive no cérebro que a melitina potencializada logicamente pela fosfolipase causa. por isso que os pacientes evoluem rapidamente no caso de múltiplas picadas. Então, como eu disse, a gente passou a estudar esse veneno e imunizar alguns animais logicamente e a grande sacada do soro desse nosso soro foi justamente olhar para o que vinha sendo feito com os outros antivenenos já amplamente tentados com várias publicações até a época também o Butantan estava produzindo um soro experimental e a gente buscou algo diferente daquilo. A sacada foi simplesmente a seguinte o veneno é composto por uma série de componentes tóxicos e alérgicos e componentes que causam dor e a dor é um dos principais pontos que dificultava o processo de hiperimunização dos cavalos. Você imagina você aplicar uma concentração grande de veneno num único ponto no cavalo. Se uma picada já dói você imagina uma grande quantidade de veneno ali um pool de veneno aplicado num único local. E o cavalo se vocês não sabem é um dos animais mais delicados da natureza. O cavalo morre de cólica para vocês terem uma ideia dor causada pela cólica qualquer pequeno estrepe no casco do cavalo ele já começa a claudicar. Então é um animal robusto lógico mas bastante delicado e sofre bastante com a dor. Então a primeira primeiro olhar falou vamos retirar todos os componentes que causam dor nesse veneno. O segundo passo vamos retirar os componentes que causam alergia porque tanto a dor quanto a alergia no paciente nós temos drogas para controlar. Agora toda a questão tóxica causada pela melitina e pela fosfolipase a gente não tem um antídoto para isso e a ação é muito rápida então a gente resolveu produzir exclusivamente um soro contra melitina e fosfolipase não é um soro monoclonal mas um soro vamos dizer biclonal no caso só contra esses dois componentes do veneno porque o resto a gente acaba neutralizando com drogas. fomos mais além ainda como eu disse a gente precisava avaliar a maneira como nós extraímos o veneno a maneira com aquelas plaquinhas elétricas que a abelha ela pica a hora ela encosta a pata num eletrodo dá um choquinho ela deposita uma gotinha de veneno e como é no vidro o ferrão não prende e a abelha continua viva a outra maneira é você anestesiar as abelhas a gente usava o frio ou o gás carbônico e tirava ferrão por ferrão e colhia veneno de cada saco de veneno das abelhas individualmente lógico que esse procedimento causa uma contaminação maior porque você muitas vezes acaba retirando todo o final do intestino das abelhas ali então há sim uma contaminação mas a gente tinha que comparar se a gente quisesse um produto escalonável a gente tinha que comparar se o procedimento influenciava na qualidade do veneno que a gente ia usar então a gente observou que não e poderíamos utilizar a extração do veneno de maneira elétrica que dava uma maior quantidade e é mais fácil inclusive e não mata as abelhas e também tivemos que observar se havia uma variação sazonal na qualidade desse veneno ao longo do ano então nós analisamos por 15 ou 18 meses mensalmente esses venenos fazendo extração mensalmente para avaliar se havia modificação será que o veneno que eu extraí em março é o mesmo daquele que eu extraio em setembro por exemplo porque as abelhas se alimentam de néctar principalmente das flores e as flores de março não são as mesmas flores de setembro tem comé que vive de eucalipto tem comé que vive de flor de laranjeira outras silvestres e a gente mostrou que havia sim algumas diferenças mas na melitina e na fosforipase que era o nosso alvo essas diferenças eram pequenas talvez em algumas isoformas que a gente ainda continua estudando então isso também está publicado então em 2009 a gente acertou uma parceria com o Vital Brasil que é o outro instituto soroprodutor lá do Rio de Janeiro que tinha cavalos disponíveis à época nos cedeu para a gente fazer a imunização né e como eu disse a parte do do envenenamento causado por pelos componentes alérgicos e que causam dor foi baseado num protocolo publicado também recentemente em mais de 50 anos de atendimento aqui do nosso serviço de infectologia aqui do Hospital das Clínicas então o protocolo que a gente desenhou para esse novo soro também foi até 5 picadas um acidente leve até 200 e acima de 600 e como o professor Carlos mostrou realmente a hora que você começa a ter um número grande de picadas a contagem já fica muito difícil fora aquelas que acabam entrando pela boca nariz enfim é bastante complicado e a gente propôs esse estudo clínico de fase 1 barra 2 multicêntrico e por que 1 barra 2 por se tratar de um produto biológico e com a possibilidade de desenvolvimento de uma ação imunológica nesses pacientes prévia que poderiam receber esse soro a gente não pode aplicar esse produto em pacientes sadios justamente porque eles podem desenvolver uma reação anafilática e até tardia e numa segunda exposição a esse soro ou outro soro ser bastante grave para esses pacientes então a legislação não permite nós temos que já testar em pacientes acometidos pelos acidentes então isso dificulta porque a gente não sabe quando os pacientes vão chegar e se realmente eles vão aceitar participar do estudo foi feito em Botucatu e também na cidade de Tubarão Minas Gerais ia ser feito também em Uberaba mas o centro de pesquisa clínica deles lá não conseguiu finalizar uma documentação exigida pela Anvisa e acabou infelizmente ficando de fora já mostrei lá atrás então o produto a constituição então é um FAB 2 que neutraliza principalmente as frações tóxicas do veneno nós tratamos 20 pacientes com a idade de 23 a 77 anos na maioria homens nessas duas cidades tivemos picadas variando de 7 picadas até 2 mil picadas daqueles que realmente entraram dos 20 pacientes que entraram no estudo 16 pacientes receberam duas ampolas 3 receberam 6 e apenas um paciente mais grave recebeu 10 alguns efeitos relacionados ao próprio acidente mas não a aplicação do soro propriamente dita então esse é o protocolo até 5 picadas não está indicada a aplicação do antiveneno de 5 a 200 duas duas ampolas 200 a 606 e acima de 610 e como é que a gente chegou nessa nesse número então foi justamente saindo lá da pesquisa básica entendendo o quanto que cada abelha poderia inocular de veneno calculando a concentração desse veneno concentração dos componentes tóxicos calculando a concentração da capacidade de soroneutralização do nosso produto e a gente possibilitou uma uma terapêutica baseada realmente na concentração de veneno inoculado nesse paciente então os resultados foram esses 95% dos pacientes não apresentaram praticamente nada apenas um paciente dos 20 comentou com equipe médica uma pequena rush cutâneo e um pouco de coceira após a aplicação do soro então esse é o primeiro soro que já atende toda a normativa regulatória da Anvisa publicada se eu não me engano 2016 ou 2017 para esses novos imunobiológicos o produto se mostrou seguro para as doses propostas esse era o 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 principal desse estudo era mostrar que era seguro né logicamente com apenas 20 pacientes você não consegue um N para mostrar que ele tem uma eficácia mas com certeza pela pelas análises dos resultados como um todo a gente pode avaliar que é um produto sim que tem já uma uma eficácia né e a gente vai partir agora para um estudo clínico de fase 3 para confirmar essa 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 eficácia para poder registrar aqui está a publicação né o dói para quem quem quiser acessar né vejam esse paciente um senhorzinho apicultor lá de Santa Catarina recebeu múltiplas picadas de abelha ele e o irmão dele um tinha 77 e o outro 70 anos se eu não me engano foram os pacientes mais idosos aí que receberam e realmente a gente conseguiu salvar os dois com a aplicação do soro revertendo cerca de duas horas depois eles chegaram chocados né do interior do estado Pratubarão que fica na região mais litorânea ali Santa Catarina abaixo de Florianópolis e conseguimos graças a Deus reverter o caso desses dois senhores uma coisa que o estudo trouxe à tona né que aí a gente pode depois até discutir com o Carlos aí a questão que nós observamos nós fizemos todo o acompanhamento da venenemia e da da antivenenemia do soro e do do antissoro do soro e do veneno durante 30 dias nesses pacientes e depois de 30 dias a gente observa uma alta de melitina a gente observou né uma alta de melitina novamente no sangue de alguns pacientes 3 ou 4 pacientes tiveram alta de melitina né logicamente sem qualquer clínica né e a gente pegou isso por por estudos realmente bastante específicos que pegam nanogramas né traços a gente viu isso por ELISA e imunoblote e também confirmou por espectrometria de massas né a presença da melitina no plasma desses pacientes 30 dias após receberem o soro porém clinicamente sem qualquer queixa né um achado laboratorial mas a gente acredita que por esse acidente ser sistêmico né as picadas acontecem no corpo todo em diferentes compartimentos você ainda tem veneno residual sendo liberado para corrente sanguínea né a gente está está estudando isso ainda queria que passar rapidamente aqui um pequeno vídeo de alguns minutinhos é do programa globo rural que foi ao ar em 2018 ou 2019 se eu não me engano e aqui só mostrar o depoimento da primeira paciente no mundo a receber esse tratamento né bastante emocionante a gente assistir se alguém é picado por cobra sabe que tem que correr para o hospital para tomar o soro antiofídico ele pode salvar a vida se o acidente é com aranha escorpião também tem remédios para cortar a ação do veneno mas e se for picada de abelha pois agora já existe soro para isso e é uma criação brasileira da UNESP a Universidade Estadual Paulista em parceria com o Instituto Vital Brasil o produto ainda está em fase de testes mas já com ótimos resultados não faz muito tempo nossa equipe viu de perto o risco de quem mexe em apiários olha quantidade é um chame de produção o alvoroço foi tanto que achamos melhor nos afastar das colmeias eu costumo falar as abelhas estão muito agressivas na verdade elas estão defensivas defesa forte só nesta parte da alça da câmera contamos depois mais de 200 ferroadas felizmente ninguém saiu picado mas no Brasil acontecem milhares de acidentes com abelhas todo ano ouça este caso 19 de agosto de 2016 sexta-feira nove horas de uma manhã fria a Camila Presoto e o então marido dela Roberto Pérez tentam resgatar uma vaca fujona de nome corneta que estava caída numa ribanceira é quando um enorme enxame se desprende do tronco que impedia o resgate e as abelhas atacam a Camila foram em torno de 400 a 600 picadas 80% na cabeça na hora foi um desespero fiquei nervosa caí desculpa eu imaginei mesmo que eu ia morrer elas atacando minha cabeça e tampando a vista e tudo mais Camila hoje mora na cidade de Avaré oeste do estado de São Paulo onde trabalha como professora na época do acidente vivia numa fazenda de produção de leite eu fiquei bem deformada muita dor dor muscular inchaço mancha me falaram que eu estava com insuficiência renal Camila talvez não pudesse nos contar essa história agora caso não tivesse sido transferida de Avaré para Botucatu a faculdade de medicina da Unesp já estava com o soro antipílico desenvolvido mas o medicamento inédito nunca tinha sido aplicado em ninguém olha o soro que a Camila recebeu antipílico se refere a apis que vem do latim e significa abelha não está à venda é de uso exclusivo em pesquisa só em dois lugares do país a UPCLIN unidade de pesquisa clínica da faculdade de medicina de Botucatu e o hospital Nossa Senhora da Conceição da Unisul Universidade do Sul em Tubarão Santa Catarina e de cara você topou ser cobaia dessa experiência? sim querendo ou não todos os remédios hoje em dia que a gente toma para dor de cabeça para dor de estômago para qualquer coisa teve uma pessoa que experimentou de cinco picadas a duzentas picadas de abelha são duas ampulas Ana Paola Piloto é enfermeira da UPCLIN ela explica que o soro antipílico é colocado na bolsa de soro fisiológico e aí gota a gota vai sendo infundido lentamente cada paciente dependendo do número de picadas e do número de ampulas conforme a reação alérgica que eles têm também eles têm uma resposta diferente quanto tempo depois assim você passou a sentir melhor em questão de dor foi quase instantâneo e já no outro dia eu vi parecia desenho mesmo as manchas que eram grandes foram diminuindo o último exame que eu fiz a médica falou que eu estava 100% bom em que fase que nós estamos agora a gente finalizou o projeto entregou todo o dossiê com os resultados na Anvisa fez o projeto de fase 3 ele está orçado em mais ou menos 22 a 25 milhões de reais então não é um dinheiro pequeno não é um dinheiro fácil de se arrumar a gente está buscando junto aos órgãos governamentais tanto do estado quanto federal para bancar esse estudo clínico de fase 3 que realmente possibilita o registro junto à Anvisa tivemos várias conversas já com a Anvisa que entende que esse estudo quando ele começar a gente estatisticamente começar já a provar a eficácia do soro por se tratar de um componente de um medicamento único a Anvisa já pode liberá-lo em caráter emergencial enquanto a gente finaliza o estudo clínico então a gente está na fase realmente de buscar recursos junto ao Ministério da Saúde junto ao Governo Federal para realizar esse estudo clínico e aí pretendemos aumentar ainda mais os centros que possam participar num estudo clínico infelizmente não são todos os hospitais que podem participar você tem que ter uma série de atender uma série de questões relacionadas a procedimentos que a Anvisa exige para validação de um ensaio clínico então isso também complica porque não são muitos hospitais no país preparados para isso aqui em Botucatu o nosso hospital por exemplo não é preparado mas nós temos uma unidade de pesquisa clínica que essa sim é preparada para receber esses pacientes e nesse meio tempo tempo apenas já para finalizar apresentar para vocês o nosso novo projeto aqui em Botucatu que é a construção de uma fábrica de medicamentos em escala piloto porque a gente observou que a grande dificuldade para se avançar com novas terapias é quem produz os lotes piloto para você fazer os ensaios clínicos e pré-clínicos validados grandes empresas farmacêuticas próprio Instituto Butantan a Fiocruz não vão parar a sua linha de produção para iniciar com um produto experimental para produzir poucos litros ou alguns quilos numa planta que produz milhares de litros ou toneladas mesmo a questão regulatória e sanitária a Anvisa não permite que isso seja feito nessas fábricas de produção então a gente apostou na construção de uma fábrica piloto que já se iniciou aqui em Botucatu e é o que a gente chama na indústria farmacêutica de CDMO que é uma Contracted Development Manufacturing Organization ou seja uma instituição capaz de trabalhar no desenvolvimento final de um novo medicamento desde a sua pré-formulação produção escala laboratorial escalabilidade para a produção industrial e também a condição de ensaios biológicos pré-clínicos e clínicos que a CRO no caso a nossa unidade de pesquisa clínica consiga realizar sendo esses estudos validados e dentro das boas práticas para quem não conhece aqui o CEVAP nessa foto à direita é o terreno onde está sendo construída a fábrica então tem o CEVAP aqui é o terreno nessa área da fazenda próxima à rodovia uma construção de 1.500 metros quadrados aqui algumas imagens do prédio em 3D que começou em fevereiro do ano passado e esse é o prédio atualmente essa foto acho que foi tirada uns dois meses atrás dois, três meses atrás atualmente como está já a construção com o prédio os prédios do CEVAP ao fundo deixo aqui a minha homenagem ao cientista Vital Brasil mineiro da campanha que esteve em Botucatu entre os anos de 1895 e 1897 tem essa placa colocada na esquina da casa onde ele morava na rua central aqui da cidade e ele se muda em seguida para São Paulo onde funda o Instituto Butantan em 1901 já com a ideia de produzir esses soros então em Botucatu foi o local onde ele começou a atender os pacientes acometidos por picadas de serpentes aqui o nosso outro produto que a gente desenvolveu que é o selante de fibrina baseado em veneno de serpente de cascavel e eu ponho toda a galerinha que é muita gente que participou desses dois projetos grandes e de anos então fica complicado você até agradecer porque realmente são muitas pessoas muitas instituições do Brasil e de fora também e deixo por fim o convite a todos que queiram submeter seus artigos à nossa revista ao JVAT eu sou atualmente o editor-chefe da revista então serão bem-vindos a gente o nosso a gente cobra muito abaixo do que as revistas internacionais estão cobrando como cerca de 2 mil dólares a gente cobra 800 dólares para pesquisadores de fora do país e 500 dólares 500 ou pouco menos talvez para pesquisadores brasileiros e o fator de impacto da nossa revista é muito semelhante àquele das internacionais ficando entre 2 e 3 revistas da área e então agradeço novamente a possibilidade de compartilhar com vocês essas essas descobertas essas notícias e dizer que realmente uma inovação você basta resolver um problema uma dor de alguém que você já já está inovando e para os estudantes de pós-graduação a inovação a gente faz com técnicas consolidadas com ciência consolidada e não com ciência de fronteira porque a ciência de fronteira ela ainda é especulativa ela ainda está sendo comprovada e para aprovar um novo produto nas agências sanitárias você precisa de uma ciência consolidada fico à disposição tem meu e-mail aqui muito obrigado pela atenção de todos doutor Rui muito obrigado pela sua excelente apresentação você trouxe como era de se esperar ótimas notícias tanto quanto a respeito do soro antiapílico que já está vendo que está avançando e em breve poderá estar disponível nos hospitais do Sistema Único de Saúde e também quanto ao hospital a fábrica piloto onde vários testes novos produtos biotecnológicos poderão ser testados em breve de repente também trarão novas esperanças para o tratamento de aceites por animais peçonhentos e outros foi importante também ver como funciona o processo de desenvolvimento de um produto biotecnológico não é uma coisa que surge de um dia para a noite são quase 20 anos de trabalho eu tenho para você ter uma ideia Flávio falar do desenvolvimento da ciência consolidada que eu disse para a gente aprovar alguns estudos na Anvisa todos aqueles dezenas de artigos que nós tínhamos anteriormente de nada valeu para a Anvisa nós tivemos que repetir todos os estudos pré-clínicos novamente de dessa maneira validados um exemplo que eu uso bem simples que todos vão compreender é que a gente estava avaliando o controle de qualidade dos lotes para ver se não tinha por exemplo infecção não contaminação bacteriana ou fúngica usando metagenômica coisa mais avançada que tem e a Anvisa não aceita ela pediu para a gente fazer o agar saborô para ver se tinha se tinha fungo porque isso está na farmacopéia mas são técnicas validadas a gente teve que seguir o caderninho e mostra também a importância da pesquisa de base não só de pesquisa pesquisa de ponta vive os pesquisadores brasileiros as pesquisas são super importantes e o Brasil um dos países pioneiros nos estudos dos antivenenos no mundo com diversos pesquisadores que foram parte da nossa história como o próprio doutor Vital Brasil e ressaltando que nós somos um país que tem uma das maiores faunas de animais pesquimentos no mundo e que as pesquisas tem que ser feitas aqui pelos nossos pesquisadores nós tivemos diversas perguntas que foram direcionadas para vocês eu vou quem quiser pode continuar fazendo algumas perguntas assim a gente vai aqui por volta até de meio dia para a gente responder essas perguntas comentários e fazer espera de discussões e já começa aqui eu vi que foi uma dúvida de muitas pessoas informando que essa apresentação ela estará disponível no canal do YouTube do Ministério da Saúde da Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente vocês podem procurar o webinar acidente por abelhas que vai estar disponível não sei se vai estar disponível imediatamente assim que terminar eu não sei se o pessoal faz algum tratamento no vídeo antes de subir no YouTube então vamos começar aqui com algumas perguntas a primeira uma conta chamada 3DFX Retro Games ela perguntou ao professor Carlos qual seria o risco de não tirar os ferrões logo após as picadas se recomenda tirar os ferrões tudo bem que o veneno já tenha sido injetado são portas infecções secundárias se tira corpo estranho não pode deixar corpo estranho se deixar qualquer corpo estranho vai formar granuloma ali também então você tira por esses dois motivos vai formar granuloma e também infecção aproveitando essa pergunta doutor Carlos a Rebeca pergunta qual seria a forma mais adequada para a retirada desses ferrões é a grande controvérsia que a gente vê na literatura pelo que a gente viu esses estudos experimentais que depois de dois minutos três minutos tanto faz quanto fez não precisa pensar em não comprimir o saco de veneno agora essa abelha acabou de picar você e tá lá enfiado mexendo então você tira por baixo você passa alguma coisa romba que retire mas dificilmente isso vai acontecer dificilmente o Eduardo Santos ele pergunta nos estudos que foram realizados qual o percentual de reações alérgicas com soro antiapílico alguma diferença com os demais imunobiológicos poderia ser direcionada a doutor Rui eu falei ali na aula realmente apenas um paciente apresentou uma reação leve de uma pequena coceira no local na pele durante a aplicação do soro mas foi continuada a aplicação foi tudo e não teve qualquer problema a gente sabe que há sim uma pequena porcentagem de pacientes que desenvolve uma certa reação ao soro eu mesmo fui um desses pacientes uns 20 anos atrás eu fui picado por uma cascavel durante uma atividade de trabalho aqui no Cevap eu não acredito eu que eu não havia sido envenenado porque quando eu estava fechando a boca da cascavel ela se mexeu e acabou pegando um dente de baixo e cortando o meu dedo mas como eu estava fazendo extração podia ter veneno na boca resolvi ir para o hospital e lá resolveram me dar o soro e eu tive uma reação muito forte precisei tomar adrenalina porque começou inicialmente com uma coceira nos pés foi subindo essa coceira começou a levantar as placas no peito e coçava muito e a respiração começou a ficar difícil aí chamei o residente e falei olha vai me fechar a glote aqui faz alguma coisa imediatamente e aí a adrenalina é aquele choque químico tem o choque elétrico para você acordar um paciente apagado com o coração parado e a adrenalina é químico parece ter alguém apertando o teu coração é incrível dói demais o Guilherme exigo colega nosso aqui do Ministério da Saúde que já trabalhou aqui na área de acidentes por animais pressuentes ele primeiramente ele parabenizou a todos pelas aulas e ele perguntou ao doutor Carlos se a síndrome de envenenamento também pode acontecer em acidentes com vespas e maribondos visto que este não apresenta a melitina na composição do veneno pode pode e acontece tudo bem não tem a melitina mas tem outros componentes também e tem casos vários casos na literatura descritos a gente pouco conhece esses envenenamentos no Brasil pouquíssimas publicações em relação a isso é lógico que não tem a dimensão que tem a questão da abelha mas a gente vê várias publicações internacionais com múltiplas picadas de vespas lógico as vespas são diferentes no hemisfério norte no hemisfério sul mas aqui no Brasil nós temos mais de 400 espécies neotropicais e algumas com poder de defesa maior ou menor muitas delas venenos ainda não estudados mas que a princípio pode ter pode eu arriscaria até bombos também bombos aquela minha paciente levou lá umas 20 picadas se tivesse levado 200 talvez seria outra conversa então ainda nós poucos sabemos a abelha será de verdade mas a princípio sim teve até uma notícia recente de uma vespas japonesa tamanho colossal aparecendo lá nos Estados Unidos causando um terror muito grande nas pessoas essa certamente deve desferir umas picadas bastante doloridas doutor Carlos aqui vou até aproveitar pulando uma pergunta aqui para o final na verdade um pedido o Edgar Sanabria ele pergunta se você pode disponibilizar o seu e-mail para contato carlos.medeiros arroba butantan com t-a-n t-a-n ponto gov.br eu escrevi aqui no chat para o Edgar ah tá bom o Edilson Mel Garejo ele pergunta quantas picadas podem levar uma pessoa a óbito se existe essa média ou varia dependendo da pessoa eu diria que tem outras variáveis além do número de picadas por que isso uma coisa é uma criancinha ser picada por 100 picadas outra coisa é uma pessoa maior você tem a questão da quantidade de veneno por quilo de peso provavelmente você tem outras questões relacionadas a sensibilidade ao veneno mas assim a gente sabe que quando você passa para centenas de picadas aí a probabilidade de morte é grande eu não daria um número cabalístico embora eu já tenha visto na literatura esses números cabalísticos mas assim que nem a questão do soro lá de 5 a 200 você vai dar duas ampolas porque você pode morrer com a 100 pode morrer com a 200 não interessa mas você vai tomar um soro então assim é de certa forma imprevisível essa questão de é interessante que a gente vê pessoas com picadas números até maiores com quadros clínicos diferentes mas eu não colocaria um número cabalístico aqui embora tenha visto já novamente a conta 3DFX Retrogames ele pergunta para o doutor Rui sobre o soro se há previamente indicação de corticoide 500mg antes da indicação do soro e se essa indicação existe indicação de nova dose por exemplo como ocorre com os ofídeos que requer nova dose se os parâmetros não se recuperarem se há indicação se há algum monitoramento da eficácia do soro e se há uma nova dose suplementação da dose se esses fatores não se recuperarem realmente a gente propôs aquelas doses porque precisávamos partir de algum ponto para esses pacientes acabou sendo suficiente talvez agora num estudo maior 200 e 250 pacientes a gente vai conseguir ter talvez um melhor ajuste de dose para saber se essas doses propostas funcionam no caso de uma reaplicação do soro funciona como qualquer outro soro tem a necessidade tem veneno ainda circulando você depois de 12 horas 24 horas reavalia e dá mais soro a gente observou em 30 dias depois aquela questão da melitina ainda está sobre especulação do grupo como é que isso pode acontecer e se isso é importante lógico que 20 pacientes não nos responde muita coisa e naquele artigo que eu deixei lá do protocolo tem todo o protocolo que é utilizado aqui em Botucatu então isso varia de serviço para serviço de médico para médico alguns gostam de usar corticórdia antihistamínico analgésico depende do momento acho que o doutor Carlos pode falar mais por propriedade do tratamento o Wagner Fabiano também nosso colega parceiro do centro de controle de zoonoses unidade de vigilância de zoonoses de Foz do Iguaçu ele traz uma questão aqui que na verdade é para a gente pode debater um pouquinho que não é exatamente sobre o tratamento ou sobre o soro ele pergunta sobre o controle de abelhas africanizadas vocês acham que esse trabalho de controle deve ser realizado pelo poder público pensando no viés da saúde pública e como deve ser tratado o conflito entre a problemática do risco em saúde e os benefícios ambientais gerados pelas abelhas africanizadas eu posso começar respondendo essa pergunta Wagner são animais peçonhentos como vários outros como escorpiões aranhas e que devem ser sim o controle dessa forma realizado pelo poder público obviamente pensando inclusive você falou dessa questão dos benefícios ambientais risco em saúde é um problema que a gente pode que está no acabou da saúde única homem ambiente e saúde e assim é assim o trabalho do poder público mas que tem que ser feito com os devidos equipamentos de proteções individuais as abelhas são animais que são devem ser protegidos estão em vários locais do mundo estão em risco de extinção por diversos fatores e que sempre que na medida ele tem o controle deve ser feito quando ele traz risco para a saúde pública onde ele está ali onde tem pessoas que podem estar convivendo próximos a esses enxames vocês desejam complementar alguma coisa doutor Rui doutor Carlos aqui em Botucatu nós temos um serviço da vigilância sanitária local aqui por meio da zoonoses que faz a retirada dos enxames em caso de aparecimento nas casas isso também faz parte de um projeto de extensão universitária da universidade a gente tem professores que trabalham nessa área e que ajudam o poder público indo retirar esses enxames sei de outras cidades também de algumas outras iniciativas que os próprios apicultores comerciais fazem esse tipo de trabalho porque eles vão e conseguem capturar um novo enxame então para eles até comercialmente é interessante então as iniciativas que eu tenho conhecimento a Maria Helena Silva homem de melo ela pergunta para o doutor Rui se o soro é indicado mesmo para indivíduos alérgicos indivíduos que podem ter um choque anafilático ou uma picada então certamente um indivíduo alérgico o Carlos pode falar também sobre isso se esse se esse indivíduo é alérgico quando ele receber múltiplas picadas isso daí vai o quadro vai explodir né e o soro realmente ele está indicado para neutralizar os componentes tóxicos do veneno né não os componentes alérgicos isso é importante dizer então aquelas pessoas com uma ou poucas picadas que tem alergia o soro não é indicado perfeito eu concordo plenamente uma coisa é o tratamento da sensibilidade alérgica na hipersensibilidade na verdade outra coisa é o tratamento da síndrome tóxica de um inenamento para aí sim é o soro que vai para o seu grande papel ali não para tratamento de picadas alérgicas agora pode ser que um paciente alérgico além de ser alérgico levar múltiplas picadas aí ele vai ter que tomar o soro lógico que vai porque aí você tem uma grande quantidade de veneno ali você tem que naturalizar aquele veneno de qualquer forma não que seja tratamento específico da alergia a conta café e orquídeas só pulando também uma pergunta que está relacionada ao soro ela pergunta se esse soro está disponível em todos os estados posso responder como o doutor Rui bem explicou esse soro ele ainda está em fase de testes ele foi disponibilizado em dois centros para estudos clínicos ele está ainda ele foi os estudos de fase 1 e fase 2 foram concluídos agora ele vai iniciar uma fase 3 de estudos então ainda até que ele possa obter o registro da Anvisa aí sim que ele vai o Ministério da Saúde vai poder fazer a aquisição desses soros e distribuir nos pontos de atendimento é isso não é doutor Rui Rafael Salim Nassar ele perguntou ao doutor Carlos bom dia doutor Carlos considerando a ausência de campo específico no Sinan para as espécies de abelhas principalmente a quantificação dos acidentes com apes e bombos e campo para acidentes com vespas gostaria de uma fala sobre o quanto esta ausência de campo específico pode afetar os estudos epidemiológicos de acidentes com abelhas e vespas e compartilhar sobre a vivência que tem com acidentes com vespas boa pergunta né Flávio eu tenho um comentário para fazer depois porque o problema é assim ali no campo de quando você coloca o animal causador existe outros então o problema é que todo mundo coloca o xizinho no outro mas não escreve ali tem um lugarzinho para escrever qual foi o outro tem esse problema agora em relação particularmente em relação às acidentes com as abelhas quando a gente vê as mortes a gente fica na dúvida quanto aquilo foi de acidentes por múltiplas picadas e quanto aquilo foi uma única picada que teve a anaflaxia então eu acho que esse tipo de informação de alguma forma vai ter que ser acrescentado e isso vai ser muito importante em termos de epidemiologia para depois você ver se o som está sendo feito adequadamente nas doses se a pessoa tinha 100 picadas 200 picadas de repente a pessoa leva 5 picadas e está recebendo as 6 ampolas ao invés de receber então isso vai ser fundamental você ter isso e vai ter que ter também um campo específico para a parte clínica das abelhas isso vai ser fundamental porque vai ter a fase 3 com certeza o desejo de sucesso eu acredito que vai ter depois vem a fase 4 então a gente tem que lembrar disso também nós temos que ver quem é que está porque o nosso desafio que ele diz nessa seara é o pessoal usar o solo certo com a quantidade certa na via certa na quantidade certa esse é o grande problema que a gente tem então nós precisamos das informações aliás a vigilância é aquela coisa informação para a ação então você precisa ter informação e qualidade para você fazer as ações adequadas é isso que eu acho perfeitamente Carlos é assim eu sou bastante otimista sempre em relação a tudo e eu acredito que a partir do momento que isso esteja sendo aplicado como os demais antivenenos vai abrir uma uma grande porta de novos estudos para novos pesquisadores novos olhares a questão da farmacovigilância é extremamente importante e logicamente porque diante de resultados futuros não ser revista dose modos de aplicação melhoria no produto ou seja abre um campo enorme para novas pesquisas e novos pesquisadores para a gente também aqui é um desafio assim com a futura incorporação do soro antiapílico no rol dos medicamentos do Ministério da Saúde que é oferta para os estados a gente também vai ter que fazer algumas adaptações à nossa vigilância epidemiológica falando especificamente do do Sinan da ficha do Sinan tem alguns anos que eu já andei pensando aqui nosso grupo na verdade a própria ficha do Sinan é uma ficha que foi construída ali no ano de 2006 e ela está precisando de algumas atualizações e uma uma que eu cogitei fazer e que eu vou insistir porque a gente tivemos primeiro uma negativa do departamento que cuida do Sinan mas eu vou voltar a insistir porque eu vejo essa necessidade que seria a divisão da ficha do Sinan de animais peçonhentos com em quatro tipos eu penso que deveria existir uma ficha de acidentes sofídicos uma ficha para escorpiões e aranhas os aracnídeos uma ficha para os animais aquáticos peçonhentos que a gente também causa muitos acidentes nas regiões litorâneas em lagos e rios e às vezes acidentes invisíveis que podem causar umas lesões seríssimas e as pessoas ficam sem poder trabalhar por conta dessas lesões e eu imagino que também deveria existir uma ficha para outros artrópodes peçonhentos aí as lagartas e os imenópteros e eu penso assim como nos acidentes sofídicos a gente divide ali no acidente imatrópico crotárico laquético etc eu imagino que no campo de acidente por abelhas ou na verdade dos imenópteros eu faria ali uma divisão já pensando na quantidade de ampolas que serão administradas então colocar ali uma picada que às vezes é um quadro bem leve mas ali duas a cinco picadas de cinco a duzentos de duzentos a quatrocentos como o professor Rui apresentou então esse vai ser um campo importante para saber se o tratamento que está sendo preconizado está de acordo com a quantidade de picadas que foi desferida naquele paciente então assim devemos aqui nosso grupo nos debruçar nos próximos próximos meses sobre essas novas fichas vamos tentar insistir novamente nessa necessidade vamos seguindo aqui o Eduardo Santos ele pergunta se algum paciente do estudo apresentou doença do soro após a aplicação o doutor Rui ressaltou que teve apenas um paciente que teve ali um pequeno rastro cutâneo né doutor Rui mas doença do soro não só essa questão da melitina ainda aparecendo 30 dias após a gente observa nos gráficos na publicação esses gráficos estão a melitina ela cai chega a basal basicamente e depois volta a subir 20, 30 dias ela volta a subir a gente ainda não sabe explicar direito não certo a Silvânia Romã de Carvalho ela pergunta qual o tempo máximo seria eficaz para a aplicação do soro pensando em zona rural distante das unidades hospitalares partindo da das condições que o envenenamento acontece é lógico que como o professor Carlos disse a quantidade de veneno que sai da abelha e entra no paciente no nosso corpo é muito rápida mas a gente tem que lembrar que esse é um acidente que acontece por via intradérmica apesar dele ser sistêmico é via intradérmica não profundo como por exemplo um acidente como serpente está certo que os acidentes por aranha e escorpiões também é via intradérmica então você tem durante um bom tempo liberação desse veneno na corrente sanguínea e logicamente quanto mais precocemente você dá o soro como qualquer outro antiveneno é melhor e esse é um dos campos que eu falei que a gente vai precisar estudar e certamente vai ter muita gente estudando que é avaliar esse tempo e só com os acidentes e os pacientes sendo tratados que a gente vai conseguir ter as respostas para isso eu imagino que enquanto o paciente estiver apresentando sintomas de intoxicação eu acho que ainda é válido a aplicação do soro mas mais testes vão dar luz a esses dados a conta Sou de Jesus pergunta ao doutor Carlos se exame de teste de alergia sem ter sido sem ter tido contato prévio com a abelha se esses exames são confiáveis olha se você fazendo os testes utilizando testes adequados na verdade para você saber se a pessoa tem alergia a alguma coisa você tem que demonstrar que essa pessoa tem anticorpos da classe IgE específicas para aquele antígeno que nesse caso nós chamamos de alérgiano é um antígeno que provoca alergias então você tem que ter testes confiáveis para fazer isso então existem testes que é feito na pele são os testes cutâneos isso tem que ser feito com profissionais adequados capacitados porque às vezes a pessoa pode ter reações com o próprio teste então e também existe a dosagem no sangue desses anticorpos e geralmente os laboratórios utilizam kits adequados vou falar aqui de Marx o Unicap é um deles que é confiável mas é o seguinte também o fato de você ter anticorpos alérgicos não quer dizer que você vai ter alergia clínica também tem outra questão aí então na verdade você define quando é que você faz o teste alérgico quando a pessoa tem uma história de alergia vamos tentar descobrir o que está causando isso então olha a beira me picou coçou o corpo inteiro então essa pessoa tem a clínica pertinente de alergia ao veneno da abelha então é assim que a gente faz a gente não faz testes aí para quem não tem um histórico de alergia no caso específico de abelha obrigado doutor cara até falando de imunoglobulina é aqui o Wilton Camargos deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele porque o exame de G.E. específico para veneno de abelhas dá alterado mas o paciente informa que já foi picado e nunca apresentou reação é o seguinte você nunca é alérgico a coisa que você nunca entrou em contato você tem um primeiro momento que você não sabe qual foi em que o seu sistema imunológico reconheceu aquele antígeno processou aquele antígeno mostrou algumas células chamadas linfócitos TH2 não interessa isso para você mas você fabricou esses anticorpos e esses anticorpos além de estar circulantes eles vão se grudar nessas células chamadas mastócitos e aí você só vai ter alergia na próxima vez que você entrar em contato e aqueles anticorpos lá que estão grudados no mastóxico reconhecerem os antígenos aí você vai ter a liberação dessas dos mediadores inflamatórios de alergia que aí você vai ter o quadro clínico então você tanto é que muitas vezes a pessoa teve um primeiro contato de alergia mas dificilmente ela vai saber quando é que eu fiquei sensível então existe um momento de sensibilização e um momento depois de desafio que é quando você entra em contato aí de novo e aí você vai ter a reação as duas últimas perguntas pessoal o Marco Antônio Bussacos ele pergunta posso responder ele pergunta quem pode melhorar os dados do Sinan então Marco o Sinan ele é construído por todo mundo desde o paciente que tem que que deve procurar o atendimento médico não só do acidente mas qualquer de dois notificação compulsória ele tem que procurar o atendimento no local de atendimento na verdade os profissionais de saúde que estão ali no leito tem que colher os dados fazer uma boa anamnese ali no paciente informar na ficha de preenchimento esses dados todos que foi colhido o digitador tem que preencher lá no Sinan com muita atenção tudo que está ali relatado a gente tem muitos problemas de erros de notificação sobretudo quando a gente fala de óbitos todo ano são muitos óbitos que estão notificados ali você percebe que pelos dados clínicos seria um caso que não deveria ter ido a óbito e essas correções demoram muitos meses para serem corrigidas então os dados no Sinan tem que ser confiáveis e a gente também no Ministério da Saúde nas Secretarias Estaduais Municipais de Saúde tem que fazer essa revisão desses dados e sempre disponibilizar porque isso aí é um dado público e a gente tem que fazer nossa parte também de mostrar para a população o que está acontecendo com relação àquele agravo e a conta Demilson Benevides ele pergunta que quem faz o tratamento de imunoterapia tem possibilidade de se for picado ainda ter quadro de choque com a picada boa pergunta é o seguinte o que a gente vê nos dados clínicos primeiro a imunoterapia tem que ser feita em locais apropriados e com extratos adequados então não é qualquer lugar que faz isso aí direito agora sendo feita a imunoterapia o que a gente observa são dados da literatura é que quando esses pacientes são repicados uma nova picada depois de já estarem protegidos pela imunoterapia quando tem essas reações as reações são menores do que as reações anteriores então esse tipo de tratamento é reconhecido para a Organização Mundial da Saúde aliás acho que é o único dos outros tratamentos de imunoterapia que já são reconhecidos há muitos anos então isso traz uma proteção muito importante para esses pacientes é lógico tem que ser muito bem selecionado qual o paciente que vai se beneficiar porque não é uma coisa isenta de risco tem que fazer as doses devagarinho às vezes você tem que retornar uma dose para trás ou duas doses para trás é todo um processo até você atingir a dose chamada dose de manutenção eu queria até doutor Carlos aproveitar eu vi o senhor apresentou na sua palestra sobre a Epipen que é ali uma caneta autoinjetável de adrenalina que é importante para aquele primeiro socorro para pessoas que são já conhecidamente alérgicas a picadas de abelhas e outros e assim pelo que eu sei ele é um medicamento que não é disponível nas farmácias brasileiras ele não tem uma liberação da Anvisa e eu sei que muitas pessoas recorrem ao judiciário para poder importar esse medicamento como você acha que seria a importância de existir de estar disponível aqui no Brasil esse medicamento olha eu citei o Epipen mas tem outras outras marcas parecidas lógico você diz a importância eu diria para você para a pessoa que tem alergia é a vida ou a morte eu resumo nisso então tem que ter tem que haver uma abertura em relação a isso nós temos pacientes que sabidamente são que tem histórico de anaflaxia eles tem que ter isso não tem e aí chega perdido em todas essas essas questões então tem que ter tem que ter isso aqui disponível para todas as pessoas que desse medicamento necessitam isso pode ser o que eu falei pode ser o divisor entre a vida e a morte se ele está num lugar inacessível é complicado muito complicado uma última pergunta aqui na verdade só para contemplar nosso colega aqui do Ministério da Saúde o Denis A ele pergunta se um paciente que sofreu múltiplas picadas de abelhas ele pode desenvolver uma reação alérgica a novas picadas independente do número de futuras picadas pode você não sabe se ele se sensibilizou ou não mas eu acho que isso é pouco provável você fala uma coisa não tem alergia a quem quer só tem alergia a quem pode ou seja você tem que ter um sistema imunológico que é capaz de reconhecer aquilo como uma coisa que é a deleterra e que na verdade é uma resposta anômula você monta uma alergia para coisas que as pessoas não têm a maior causa de alergia o que é? é ácaro da poeira doméstica rinite alérgica um monte de gente entra no lugar não acontece nada tem um que entra lá onde é que tem ácaro começa a espirrar torcer agora tem crise de asma então assim a gente não sabe que aquele paciente o risco eu vou dizer assim o risco dele ele sofreu muitas picadas se tornar alérgico é o risco de qualquer qualquer uma pessoa da população uma única picada pode ficar alérgico você só vai saber isso depois um dado que eu trago aqui eu não vou saber exatamente não vou lembrar o artigo que é peguei há muitos anos atrás mas eu guardei esse dado acho que da Organização Mundial da Saúde até que eles estimam que 8% da população mundial seja alérgica a algum tipo de abelha ou algum tipo de vespa e aí eles complementam que por exemplo você pode ser não ser alérgico ao veneno de apis melífera e ser alérgico de uma vespa silvestre por exemplo porque ela tem componentes diferentes no veneno então a gente mesmo os não alérgicos eu não sou alérgico a abelha mas eu posso sair a campo ser picado por uma vespa e desenvolver uma alergia enfim não dá pra saber é isso mesmo reações cruzadas pode ter é isso mesmo perfeito eu não sei se eu sou alérgico porque eu felizmente nunca fui picado por uma abelha isso é um risco que eu estou correndo ainda você precisa sacar o campo está muito urbano eu sou biólogo eu cheguei a ir para o campo algumas vezes até falando aqui da EpiPen a Maria Helena Silva ela comentou aqui que ela teve muita dificuldade de comprar a EpiPen e ela comentou que deveria ter no SUS eu concordo com ela tivemos muitas pessoas parabenizando pelas palestras eu reforço que foram excelentes palestras muito esclarecedoras vocês estão de parabéns a gente agradece muito a presença de vocês e reforçando que a apresentação estará disponível no YouTube do Ministério da Saúde procurar lá acidentes por abelhas o webinário e agradeço doutor Carlos doutor Rui muito obrigado e espero contar com vocês aí brevemente tiver mais trazer quando o doutor Rui concluir aí os estudos das abelhas a gente poder estar disponível a gente fazer novas novas apresentações agradeço a Etna Leal nossa também técnica do Grupo Técnico de Animais Persuentes que colaborou aqui com as perguntas que foram feitas e agradecer a presença de todos eu percebi que tivemos momentos com mais de 130 pessoas assistindo vocês querem as últimas declarações para vocês doutor Carlos eu agradeço o convite me coloque à disposição meu e-mail estava ali na apresentação qualquer momento só mandar uma mensagem que na medida do possível a gente ajuda e colabora e para as próximas podem contar comigo estou à disposição e bom te ver novamente Carlos um grande abraço eu também agradeço a primeira paciência de todo mundo ter assistido até agora a gente falando aqui agradeço o convite e fico à disposição sem precisar sem problema nenhum e aproveito esse espaço aqui também para dar os parabéns ao CEVAP ao trabalho do Rui também lá o professor Barra Vieira que eu tive uma grande honra de participar com ele numa mesa de medicina de infectologia na verdade de medicina tropical que ele começou já apresentar esses dados então mando um grande abraço para ele também muito obrigado a todos então obrigado a todos pessoal até a próxima que o senhor a todos a todos a todos a todos Obrigado.